Os novos pedágios iniciam cobrança no dia 30 de março. A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados, a Agergues, aprovou de modo unânime o início da cobrança nas rodovias estaduais. Devem começar a atuar as entradas da Free Flow em Capela de Santana, próximo da divisa com Montenegro, e também em São Sebastião do Caí, Farroupilha, Carlos Barbosa e IP. Moradores e usuários do trecho entre Capela de Santana e Portão, que já realizaram duas manifestações contrárias ao pedágio, chegaram a escrever e-mails ao Conselho da Agergues. A maior reclamação é quanto ao valor da tarifa, de R$ 9,00 para automóvel e R$ 4,50 para motos. Além disso, a cobrança será nos dois sentidos e não existe opção de desvio e nem anúncio de isenção. E é importante ressaltar que, ao mesmo tempo que os pedágios entrarem em funcionamento, a Praça de Portão será desativada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti